Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Tudo bem! Bom gente, o vídeo de hoje é com essa horrorosa aqui, como vocês viram pelo título e tá vendo ela aqui, né? Pra quem não conhece, é a Poliana, minha irmã. E hoje a gente veio gravar um desafio que chama Qual a probabilidade? E vocês vão entender conforme for rodando o vídeo, tá bom? Segue a gente lá no Instagram que eu pedi sugestões de vídeo pra poder gravar com ela E vocês me deram várias sugestões e a mais votada eu acho que foi essa Então é isso, não esquece de clicar em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo Bom gente, esse desafio... Ai, eu gosto bem maior que você Falhaço Bom gente, esse desafio consiste em a gente falar uma probabilidade, por exemplo, qual a probabilidade... Qual a probabilidade de eu passar sabonete na sua... você comer sabonete Aí a gente fala 3, 2, 1 e a gente tem que falar de 1 a 3 Se a gente falar o mesmo número, ela vai ter que comer sabonete Entendeu? Vai Ímpar Par Deuco Eu começo, deu 7, tá? Eu falei ímpar Eu falei ímpar Você falou par, linda Ah tá Vai, vamos lá Qual a probabilidade de eu quebrar um ovo na sua cabeça? 3, 2, 1, 1 Eu tô triste E agora? Vamos, tua mãe, antes de ir pra academia Certeza? Eu não estou doutor Então tá, depois a gente quebra, tá? Porque eu só quebrar o ovo aqui no quarto dela Minha mãe vai quebrar o ovo na minha cara Vai Vamos lá Vai Ela já perdeu o ovo já Vai, você Qual a probabilidade... Eu falei assim antes Probabilidade Gupinho erra aí, né? Qual a probabilidade de você tomar o ovo cru? 3, 2, 1 2 Qual a probabilidade... Deixa eu ver aqui Qual a probabilidade de você comer alho cru? 3, 2, 1 3 Vai melhor que o ovo cru, né? É Vai Qual a probabilidade... Nossa, gente Eu vou ficar brincando, né, amor? Qual a probabilidade de você tomar uma dose de vinagre? 3, 2, 1 2 Olha a sua, mano Que delícia Como que abre, gente? Tá bom, né? Tu vai chamar a dose Tu vai morrer Tu vai morrer Ó Isso aqui, tá, gente? Tá bom? Tá bom? Vamos lá Gostoso Eu gosto de vinagre Isso dá... Morreu Só dá mordidinha, mas é gostoso Vai, próximo Qual a probabilidade de você dançar... Que tiro foi esse na academia? 3, 2, 1 3 Ó, você pensou, hein? Você pensou, hein? Que aiva, não vale Qual a probabilidade de eu riscar todo o seu rosto com lápis de olho? 3, 2, 1 1 Vai ficar linda agora, neném Querida, eu tô mais triste por você que você vai levar uma uvada na cara Não, ó Não dava cara não, né? Nunca viu E ainda vai fazer um desenho bonitinho Nossa, meu bigode ficou tão lindo É, eu queria ter esse bigode Nossa, esse lápis é prova d'água, né? Eu não gosto pra sair esse lápis Eu vou quebrar sua cara E vai pra academia daqui meia hora Ó, nem vai ficar pra sua cara, pra ver só um desenho Tá bom, é do anjo Tá escrito, tá ao contrário Tá ao contrário pra vocês também Eu amo apoio Eu amo apoio Bom, bora pra outra Qual a probabilidade de eu passar fita na sua cara? Fita adesiva 3, 2, 1, 2 Calhaça, é só que vai ficar mó legal Vai Qual a probabilidade de você dançar alguma música no meio da rua? 3, 2, 1, 2 3, 2, 1, 2 Vou ali na rua, não tem ninguém mesmo Tem uns amigos do Daniel na frente E tirou esse Isso que dá é deixar pra noite, ó Aí, ó, quem tem pai tem tudo, ó Mostra aí, irmão Vai ter que dançar, ó Não, pra dançar com gente Vai que eu chamo mais gente? Não Vou colocar até uma musiquinha, espera o povo passar. Vai, meu amor. É dançando na rua. Vai lá. Peraí, eu tô morrendo com o quê? Dançando no holofote. Dançando no holofote da polícia. Já tá bom, né, gente? Tem um monte de gente esse livro se molhando. Isso aí é você dançando sério? Não, isso aí é o sério mesmo. Tá bom, gente, tá bom. Qual a probabilidade de eu comer... É de eu comer. Não, né, meu anjo? De você comer ovo cru. 3, 2, 1, 2. Horroza, horroza. Tá com a cabeça da mãe? Tá com a cabeça da mãe? Não sei, tava na sua galera. Dá, mãe. Vai. Qual a probabilidade de você fazer um vídeo no Snapgram cantando? 3, 2, 1, 2. Ah, o meu bom já tá cansado de me ver cantando ali, mas eu sei de boa. Vai, eu vou falar mais uma, vai, que é muito legal, porque tá muito pouco. Qual a probabilidade de eu pintar a sua cara inteira com a tinta de tecido da mãe? 3, 2, 1, 2. Ai, que lindo. Acabou de fazer a máscara e agir, agora vai estragar meu rosto. Pior, né? Bom, gente, então é isso. Agora vocês vão conferir o vídeo de eu tacando ovo na cabeça dela e pintando o rosto dela, tá bom? Estou com dó dela que falta 20 minutos pra gente poder ir pra academia. Ela vai ter que o cabelo molhar. Eu acho que eu vou deixar, vou sair um brumbozinha e vou deixar, vou... Vou tacar depois que a gente chegar na academia, tá bom? Tá bom, gente? Então, só depois que a gente chegar na academia, porque ela vai já estar suada, eu tenho que lavar o cabelo duas vezes, entendeu? E ao tamanho desse cabelo aqui, até secar tudo, não, muito trabalho. Gente, acabamos de chegar na academia. Agora que eu vou colocar, jogar ovo nela e passar a tinta. Então, a gente, vamos... Puxar. Puxar o cabelo aqui, ó. Não, depois o ovo vai grudar tudo, deixa assim porque o ovo vai escorrer. Tá com foco? O que vai acontecer com ovo? Vai, vai escorrer. Tinta. Fez hoje uma hidratação com argila, agora a gente passa... Nossa, que confidida de... Luvinha de academia. Índio. Ah, você vai ter feito mal bonitinho, fazer aquelas pintinhas, tipo, lindinhas. Eu falei que era pintar o rosto, não desenhar. Pronto. Linda. Tá linda, linda. Agora, gente, vai a parte do ovo. Eu acho que esse ovo aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Ele tá louco. Meu pai falou que ele tá podre. Vai logo. Por que você guarda o ovo podre? Pra esses momentos, né? Mano, vai feder muito, minha mão. Vou até ficar meio de longe, vai. Ai, eu não vi. Acho que vou dar uma quebradinha antes, porque isso dói. Eita, o ovo explodiu. Mano, tá... Não, tá não, tá não. Vai tacar não. Cheira. Tá muito bom. Tá não, pode. Não, tá muito. Não, 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 não. Vai ser um bando. Não, não, não. Mas que irmã é essa aí que pensa no bem da outra? Tá muito estragado. Meu cabelo não vai sair. Fica logo. Fica logo. Mano, tá muito bom. Tá muito, muito bom. Você vota pra quê? Vota pra... Cheira. Fica só prosseguido. Cheira? A mãe vai matar, gente. Não, senão vai ser da casa toda. Pronto. Ficou escurada. Ó, como eu sou uma arma muito boazinha, porque agora também vou dançar na rua de noite, né? Então vamos dar um desconto. Ai, que nada. Não, vai passar essa gema aí. Passa a gema, perdendo a gema, o mais importante. É mesmo, é? Ela vai ter que lavar o cabelo mesmo, então vamos passar pra hidratar. Ó, ah, entrou no pop. Aê, que delícia. Topzera aí, ó, hidratado. Que noche. Queratina. Que noche. Cadê a casca? Tá aqui na minha mão. Ai, que noche, tá colando. Cuida pra deixar pingar, hein? Lava a mão. Ah, ela não quer deixar pingar ainda. Só o quê? É a mãe. Ai, que noche. Então, ó, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei, tá bom? Pra ela voltar... Se inscreva no canal. Isso, pra ela voltar mais vezes aqui também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tum, 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 tum.